Muito bem-vindos a mais um episódio da TV Axo, diretamente dos estúdios aqui na Rua da Penha. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial, Igor Duarte. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Igor. Obrigado, Lari. Você que está assistindo mais uma TV Axo, agora com um tema de extrema relevância, de extrema importância, não que os outros não tenham sido, mas esse particularmente é um tema que faz parte da minha vida, inclusive. E eu gostaria, gostaríamos que fizesse parte da vida de muito mais empresas na nossa cidade, que é o tema acessibilidade, o tema inclusão. E eu torço para o mundo, não sei você, Lari, eu torço para o mundo que a inclusão não precise ser solicitada, que eu não precise de cotas para as empresas, mas que a inclusão, que a acessibilidade, ela faça parte da nossa vida, assim como o cinto de segurança faz hoje, a gente não precisa que alguém nos fale que precisa colocar o cinto. Ótima analogia, hein? Lá atrás nós precisávamos, né? E não tinha obrigação, mas hoje não, hoje é obrigatório, mas a gente já nem precisa mais saber que é obrigatório, que você vai entrar no carro automático, né? Então, estamos recebendo um convidado ilustre hoje, especialista, para falar desse tema, que, se Deus quiser, será um divisor de águas para as nossas empresas, não só associadas, mas para as empresas da nossa cidade, da nossa região, para que se importem de verdade com esse tema e que cuidem para que a sua empresa seja uma referência e inclusão, assim como muitas hoje são, tá certo? Muito bem, vou apresentá-lo. Marcos Alencar, ele é diretor da Sinal Link, acessibilidade. Muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Axo, Marcos, para falar desse assunto tão importante, aqui como o Igor bem falou. Obrigado, fico muito honrado de estar aqui, sou fã da Axo, né? E gostaria de contribuir e trazer vários insights aí, para que as pessoas realmente possam tornar suas empresas, seus comércios mais acessíveis e inclusivos. O Marcos, ele tem mais de 15 anos na área, né? Experiência em consultoria, palestras e facilitação, dedicada a promover a inclusão, liderança e saúde psicológica no ambiente de trabalho. Bom, Marcos, eu vou já começar te perguntando, por que você decidiu, há 15 anos atrás, se a gente for contabilizar, não é tanto tempo assim, a começar a olhar principalmente para esse assunto, e talvez vou até arriscar uma necessidade do meio corporativo e tudo mais, por favor. Na verdade, eu não escolhi a inclusão e a acessibilidade, acho que a acessibilidade e a inclusão acabou me escolhendo, né? Porque as coisas foram acontecendo muito naturalmente, né? Eu sempre fui consultor, sempre fui professor, eu sou psicanalista, me formei na Argentina, fiz mestrado na Argentina, então sempre tive um envolvimento nessas questões ligadas à saúde, à inclusão de uma forma geral. Então, com o passar do tempo, eu fui fazendo algumas atividades, alguns trabalhos e fui desenvolvendo, fui aprendendo, fui fazendo cursos, né? Pós-graduação em orientação e mobilidade, por exemplo. Não sei se você sabe, hoje quando uma pessoa fica cega, ela precisa ir para uma instituição de cegos, né? E na instituição de cegos, essa pessoa vai passar, tem que passar por um professor de orientação e mobilidade, que é aquele profissional que vai ajudar a pessoa a se readequar à vida. Então, eu sou pós-graduado também nessa área. Legal. E para você ter uma ideia, nos Estados Unidos e no Canadá, nenhum projeto de acessibilidade pode ser feito sem esse profissional. Você tem que ter esse profissional junto com os arquitetos, com outros profissionais. E aqui no Brasil as pessoas nem sabem que existe esse profissional. Não. A pessoa só vai saber quando ela precisar, que alguém na família precisa ir para uma instituição para cegos, e lá vai precisar de um professor de orientação e mobilidade. Então, eu sei que ainda a gente realmente precisa desenvolver bastante, crescer bastante. E assim foi. E a gente vai se envolvendo e vai se desenvolvendo também. Que demais, né? Você me lembrou agora uma visita que eu fiz na Admax, aliás. Deixar um abraço aqui para o pessoal da Admax. E Admax, em nome do Tiago, da Admax. Lá na Admax, você faz um trabalho fantástico de utilizar cães para serem preparados para serem cães-guia, para cuidar de criança autista também, enfim. Fão de assistência, né? E eu tive uma das experiências mais marcantes lá na Admax, que me fizeram passar por um túnel lá, simulando a deficiência visual. Jesus, amado, eu saí de lá, mas saí emocionado, inclusive, agradecendo, né? Por ter minha visão hoje. Então, que fantástico esse trabalho. Então, Marcos, parabéns. Só aí pela sua missão. E eu sempre falo que as pessoas são escolhidas. Às vezes a vida escolhe por alguma razão específica. Eu, por exemplo, no meu caso, o autismo, ele veio como... Não veio como uma escolha minha, né? Mas ele veio como uma missão para cuidar do Eric. E hoje, toda semana, tranquilamente, eu recebo de três a cinco mensagens de famílias que acabaram de receber o diagnóstico no Brasil inteiro. Então, eu tenho a oportunidade de dar um direcionamento inicial, que a pessoa vai se ver perdida, né? Então, Marcos, conta para nós, hoje, qual é a maior dificuldade, qual o maior desafio por parte das empresas com relação à promoção da inclusão de fato mesmo, né? Sem se preocupar. A empresa que quer isso mesmo, não porque ela é obrigada. Enfim, qual que é o desafio que essas empresas enfrentam? Exato. Tem vários desafios, né? Na verdade. Então, o que a gente sempre recomenda é que as empresas façam um planejamento. Acho que tudo parte de um plano. Porque, às vezes, a boa intenção também não resolve. Porque a empresa, vamos criar um programa de inclusão, vamos contratar. Então, mas antes de contratar, você precisa planejar. Você precisa ver se os seus espaços internos estão acessíveis e inclusivos. Se a pessoa consegue se movimentar pelo escritório, às vezes, você pode simplesmente ajustar o imobiliário. Você já cria espaço em que a pessoa possa circular com segurança e autonomia, né? A gente fala muito em autonomia. Então, o primeiro desafio seria se preparar para poder receber um colaborador com deficiência. Eu sempre digo que também a ideia é que esse colaborador vem com os objetivos de vida dele. Então, ele quer ajudar a empresa a crescer, ele quer ter metas, ele quer passar por todos os processos que todos passam. Uma das dificuldades que as empresas encontram também é contratação também, né? Hoje, a gente tem uma deficiência de mão de obra. Então, as empresas também têm essa dificuldade quando você fala do PCD, né? Da pessoa com deficiência. Por outro lado, eu vejo que as instituições de ensino superior hoje já têm bastante estudantes com deficiência. Tanto que o MEC trabalha muito forte essa questão hoje nas universidades, né? Hoje, nós trabalhamos muito para as instituições de ensino superior por conta das questões do MEC. Então, o MEC é muito exigente com relação à acessibilidade nas instituições de ensino superior. Isso já começou de vários anos atrás, quando o governo começou a incentivar as crianças a irem para as escolas, né? No governo, de uma forma geral. Essas crianças com deficiência entraram há 20, 20 e poucos anos atrás na escola pública. E agora elas estão chegando na universidade. Então, hoje a gente já tem uma boa quantidade de mão de obra qualificada, né? Pessoas com deficiência. Eu tive contato com um jovem e foi bem interessante. Ele falava para mim, Marcos, eu tenho deficiência, o meu currículo não. Eu falo inglês, sem programação e tal. Então, a gente tem que pensar isso também, né? Porque hoje já tem bastante profissional com bastante capacidade para poder ajudar. Então, basicamente seria preparar a empresa, uma questão física mesmo, infraestrutura, arquitetônica, sinalização, né? Toda essa questão. A questão de treinamento. Treinar o pessoal do RH. O pessoal do RH precisa saber como fazer uma contratação. Vocês sabem, não é qualquer pergunta que você pode fazer. Então, tem algumas questões que você precisa saber, porque você pode incorrer em algum crime, inclusive, né? Então, assim, tem uma série de questões que você precisa se preparar. Então, hoje o RH precisa estar preparado até desde o processo de seleção, mapeamento das vagas. Por exemplo, a gente não pode dizer o que aquela pessoa pode ou não fazer, porque aí você entra na questão do capacitismo. Então, você tem que trabalhar o RH para que o RH saiba como contratar. Você tem que preparar os gestores, os colegas. Então, assim, a ideia é que você contrate uma pessoa com deficiência e essa pessoa entre na empresa. E o mais importante, que ela permaneça na empresa, dê um resultado e chegando até o final. Isso também acontece nas universidades, né? Então, a gente não quer que o aluno entre só na universidade. A gente quer que ele entre, permaneça e se forme, né? Então, por isso que a gente tem que... Se se envolver, de fato. Se se envolver. Então, esses, talvez, os desafios estão aí dentro dessas questões, né? De infraestrutura e treinamento. Se a gente for falar resumidamente. Bem resumidamente. A gente estava conversando antes aqui, pessoal, e o Marcos trouxe a questão da lei de cotas, né? Que foi muito falada, as empresas têm muita dúvida. E aí, justamente sobre isso que você falou. Mas traz mais um pouco dessa questão, a gente já começou, né? Sobre a lei e o porquê, na verdade, não se ater a só cumprir uma lei, né? Mas sim incluir de verdade, né? Dar acessibilidade de verdade. Isso, o governo tem uma lei, né? Lei de cotas PCD. Empresas acima de 100 funcionários precisam ter 2% de colaboradores com deficiência e assim por diante, né? Mil funcionários, tem 3x porcentagem. Foi uma lei que foi criada justamente para estimular esse processo. Eu acabei de checar, o Ministério do Trabalho já tem documentado, esse ano tem mais de 500 mil pessoas com deficiência trabalhando, que hoje é oficialmente no mercado de trabalho do Brasil. Só nesse ano de 2023 houve um aumento bastante grande, mas por uma ação do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério atuou muito forte e aí conseguiu aumentar, né? Infelizmente, a gente sabe disso, que isso devia ser um processo, né? Como o Igor falou, natural das empresas, né? Como das instituições de ensino. Então, a lei de cotas hoje, ela ajuda. Na minha opinião, é importante que tenha, porque se não tiver... Para abrir uma porta. Para abrir a porta, exatamente. Mas, como eu disse, né? Então, não só a lei vai resolver, isso tem que ter treinamento, se tem que ter planejamento, mas tem que ter uma estrutura para poder fazer todo esse mecanismo dar certo. Vou aproveitar, Igor, mas traz a diferença para a gente da acessibilidade e da inclusão, porque vai ter que acontecer. Então, as pessoas confundem bastante. Quando você fala em acessibilidade, a gente... A acessibilidade, no termo do nome, efetivamente. O que é acessibilidade? É tornar os espaços, os mobiliários, os meios de comunicação, acessível e inclusivo, para que as pessoas possam utilizar. Então, se uma pessoa consegue entrar num local sozinha e se locomover por todos os espaços, isso é acessibilidade. Então, ela tem acesso a todos os produtos e serviços. Então, isso é acessibilidade. Inclusão é quando eu consigo incluir de verdade a pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um espaço, uma instituição de ensino, em que a pessoa consegue estudar na biblioteca, que tem recurso de tecnologia assistiva, ela consegue andar pela faculdade inteira sem precisar da ajuda de ninguém. Então, isso é uma inclusão. Então, eu consigo fazer com que essa pessoa esteja realmente incluída dentro desse processo, tanto da educação quanto do trabalho. Eu vi uma propaganda, muito feliz, aliás, que inverte, coloca, por exemplo, os cadeirantes como a maioria da população, e você, numa biblioteca que só tem libras, tem o braile ali, pessoas que só falam em libras, e aí a pessoa que não tem as deficiências sozinha neste mundo, e como ela se sente deslocada. Então, o contrário também é totalmente verdadeiro. Quando você não dá o acesso, quando você não dá as ferramentas, as pessoas automaticamente ficam excluídas. Exatamente. É o que nós falamos de modelo social de deficiência, porque a gente diz que a sociedade, os espaços não estão acessíveis, não são as pessoas que não conseguem usar, são os locais que não permitem que elas utilizem. Eu não lembro onde que eu vi isso aqui, mas é uma coisa assim, acessibilidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Olha, maravilhoso. Inclusive é um livro, né? Que deu a ideia. Então, Marcos, agora sim, é importante as empresas se capacitarem também, porque, por exemplo, quem que sabe hoje que um autista vai bem com TI? Eu sei, pô. Eu sou pai de um autista e pessoas que lidam com autista sabem. Mas quem não sabe nem o que é autismo, não vai saber. É muito interessante. Essas pessoas, muitas vezes, elas querem ser agradáveis, ser simpáticas, enfim. Daí vira e mexe, né? Ah, você tem um filho autista? Ah, o meu primo tem um síndrome de Down também. Então, é desconhecimento. É, tudo bem. Mas tudo bem, a pessoa, ela quis, né? Ela quis demonstrar ali. Interagir. Interagir, enfim. Quis demonstrar alguma compaixão até, enfim. Mas como que hoje, onde a empresa se capacita? Dá um exemplo para nós, deve ter vários, mas, poxa vida, tem um deficiente visual que vai muito bem na função X. Tem um autista que vai muito bem em funções de TI. Pessoas que têm dificuldade motora, os cadeirantes, de alguma forma, vão muito bem numa situação X. Eu quero citar aqui sempre, nós vamos citar como exemplo, acho que aqui em Sorocaba, é a padaria real, né? Isso. Então, tem sempre lá, tem sempre um, você é atendido por um PCD em todos os lugares que você vai. Vai no caixa, que é o PCD. Você vai lá no balcão, tem a Laurinha lá, que é síndrome de Down. Então, quem quer faz, né, Marcos? Essa é a realidade. Quem quer vai buscar e quem quer faz. Mas, onde a empresa se capacita? Como que a empresa começa a pensar? Você falou em planejamento. Tem empresas como a sua, mas, poxa, você é a primeira empresa que eu vejo focada nisso. Como que a empresa se capacita, Marcos? Bom, eu sempre digo, primeiro, o ideal é contratar uma consultoria para acertar de vez, para ser bem objetivo. Hoje, na internet, você tem muito conteúdo. O próprio Ministério do Trabalho tem, o governo federal tem bastante conteúdo sobre essas questões. O próprio ENAP, onde eu sou professor lá no ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que é uma escola que forma os funcionários do governo federal, tem muito conteúdo, tem muita coisa que dá para você se desenvolver, dá para você aprender. A grande questão que eu percebo é assim, quando a gente fala em acessibilidade, todo mundo pensa em banheiro e rampa. Minha empresa é acessível porque o banheiro é acessível e a rampa é acessível. Só que as pessoas não entendem que a acessibilidade, ela basicamente, tentando resumir sempre, a acessibilidade, ela tem várias dimensões. O próprio MEC chama de dimensões. Então, você tem a dimensão arquitetônica, que é essa dimensão física, sinalização, placa de braille, piso tátil, elevador, rampa, etc. Você tem uma dimensão chamada comunicacional, como é feita a comunicação, os posts nas redes sociais, o site, toda a questão, na verdade, o site já entra na dimensão digital. Então, você tem a acessibilidade comunicacional, digital e atitudinal. Então, quando a gente fala de atitude, é a maneira sem preconceito, a maneira correta de atender as pessoas com deficiência. Então, qual que é a grande dificuldade que eu vejo? A maioria das empresas atuam muito pontualmente. Então, você vai encontrar um escritório de arquitetura que é muito bom em arquitetura acessível. Você vai encontrar uma empresa de treinamento que sabe treinar a questão do atendimento. E assim por diante. Você pode agir dessa forma, contratando vários peças, por conta, ou contratar consultorias que entendam de todas essas dimensões ao mesmo tempo. Então, esse seria, talvez, o caminho mais pontual para acertar. e também buscar. Hoje, realmente, tem muito conteúdo já, vários cursos. Eu acho que o pessoal, principalmente, deve ser uma bandeira, na minha opinião, quando eu falo de empresas, empresas do comércio ou empresas privadas. Eu acho que parte, hoje, muito do RH, do pessoal de marketing, pelo que pareça. A gente recebe muitas demandas de marketing e da área de compliance das empresas, porque está muito ligada a leis, normas, etc. Então, esses três pilares das empresas é que tem que buscar todas essas questões. E lideranças? Quero que você tenha uma vasta experiência nessa área. Quero que você fale um pouco sobre a preparação das lideranças. Você já comentou, num nível mais amplo, mas mais focado, em como esse líder, ele pode, dentro da sua equipe, ele menor, num grau menor do que o corporativo inteiro, como que ele pode promover isso de uma forma mais simples, por exemplo, sem toda essa estrutura que você disse. Entendi. O que acontece? Hoje, a gente vive um mundo diverso. Hoje, é impossível a gente não falar em diversidade de pessoas, de raças, de gêneros, etc. Então, hoje, toda vez que eu falo de uma empresa, eu estou falando de uma equipe. Toda vez que eu falo de equipe, eu posso ter uma equipe diversa. Tem muita pesquisa que diz que uma equipe diversa ou uma empresa diversa tem resultados melhores do que uma empresa que não tem uma equipe diversa. Em contrapartida, existem também números que demonstram que, quando o líder não sabe liderar uma equipe diversa, essa equipe diversa dá um resultado menor do que uma equipe que não é diversa. Então, quando você pensa em diversidade hoje, na inclusão, realmente, a gente precisa pensar nessa questão do líder. treinar o líder para que o líder saiba como conduzir um time que seja diverso. Quando a gente fala de diverso, a gente está falando de todas as características da diversidade, desde a acessibilidade, da inclusão mesmo, das pessoas com deficiência, a questão de gênero também, a questão de etarismo. Então, você tem lá um grupo de pessoas mais jovens e um grupo de pessoas mais velhas. Inclusive, esse foi um tema de um treinamento que eu dei no Enap, que é justamente liderança inclusiva, como tornar um time com alta performance e sendo um time diverso. Gerações, Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha, o que mais? Agora que eu já perdi as contas. Eu tenho até medo de falar ultimamente. É umas diferenças agora, me dou os nomes. E olhando para o mundo corporativo, olhando para as empresas, o quanto de burocracia ainda existe, eu vou pegar um exemplo. Nós temos o projeto Amari, um dos projetos sociais da Associação Comercial, que é um projeto de capacitação de mães atípicas para retorno ao mercado de trabalho, enfim. E sabe onde a gente esbarra, por exemplo, essas mães? Elas estão com dificuldade, algumas delas, de serem contratadas formalmente, porque vai perder o benefício do governo. Vai perder o BPC Loas. O benefício da criança, não é dela. Aí, assim, você pensa, mas o benefício é de quem? Meu filho é autista, nunca vai, se Deus tiver planos diferentes para ele, é uma coisa, mas pode ser que ele nunca possa trabalhar na vida. Exato. Porque ele é um autista clássico, ele não é um Asperger, né, que leva uma vida praticamente normal, não. O senhor ainda tem limitações, grandes. E aí, essa mãe não pode ser contratada, não pode nem abrir uma MEI. Então, assim, é o governo falando, fica dependente de mim para o resto da vida ou arrume alguma coisa que você vai ganhar muito mais, porque esse benefício eu vou tirar a partir do momento que você começar a trabalhar. Então, o que tem hoje? O que atrapalha ainda a vida das empresas que querem ser mais fortes nisso, que querem... Porque, às vezes, a gente está falando de uma coisa que as empresas querem, mas existem fatores alheios à vontade, mas, como eu falei, quem quer dar um jeito, mas o governo se vai ajudar também, né, Marcos? O BPC realmente é um ponto importante que você citou, né? Na verdade, o que acontece? Falando do PCD no mercado de trabalho, quando a empresa contrata a pessoa com deficiência e essa pessoa recebe o BPC, ela não perde o BPC, ele é suspenso. Então, assim, enquanto ela estiver trabalhando, ela não recebe, porque a parte do princípio que ela já está conseguindo se manter também, né? Mas são questões que precisariam ser discutidas mais com a questão de governo mesmo. Concordo do que você falou, mas é uma questão mais complexa, né? Essa questão de... Mas, ok, para a pessoa, a pessoa comprovou que ela consegue trabalhar, enfim, então, faz sentido. Mas, agora, a mãe, a mãe não poder trabalhar para que o filho, porque ela vai perder o benefício que deveria ser do filho, né? É a mesma coisa que antigamente as mães não podiam trabalhar, por exemplo, deixar seus filhos na creche se não tivesse o emprego. Mas o direito à educação é da criança e não da mãe, independente se ela trabalha ou não. Não faz o menor sentido. Se você trabalha, não pode mais deixar na creche. Então, o que é isso, gente? Não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Tem muita coisa que não faz sentido. Mas e aí, o que a gente esbarra hoje, né, Marcos? Ou não, pô, não, está muito simples. Uma empresa que quer começar, se ela fizer um planejamento, ela vai ter poucas, poucas barreiras para começar um trabalho sério, se eu é isso. Eu sempre, infelizmente, né, estou falando do Brasil, eu sempre começo falando do porquê que a pessoa precisa atender todas essas questões, né? Agora, recentemente, em 2022, teve uma mudança no decreto, que é o do Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? Então, ele foi incluído nesse decreto a obrigatoriedade de que os atendimentos também têm que ser acessíveis, tantos virtuais, etc., no site ou por telefone. Então, tem uma série de exigências agora em 2022 que essa lei é bastante nova, mas que mudou um pouco essa questão do SAC, né, da lei do Serviço de Atendimento ao Cliente. Então, isso está fazendo as empresas buscarem, além da lei de cotas e também outras questões ligadas à própria, a própria questão do ESG, né, que é aquele tema que o pessoal tem usado muito, as empresas têm buscado, né, encontrar as metas, atingir as metas. E dentro, quando a gente fala do ESG, o S é o de social. E dentro do social, você tem as questões de trabalho pleno, inclusão. Então, isso também tem ajudado muito essa questão. E as metas da ODS, né, lá da ONU, que também é o 8 e o 10, fala de emprego pleno, de inclusão. Então, assim, eu acho que isso deu bastante força nos últimos dois anos ou três anos, né? Então, as leis, as normas, esses programas novos, tanto da ONU como esses de governança, acabam ajudando a ampliar essas oportunidades. Mas existem muitas, muitas dificuldades também. Outra dificuldade que eu sempre vejo, as pessoas sempre comentam comigo, é assim, a empresa quer contratar, ah, legal, vamos criar um problema, vamos contratar pessoas com deficiência. Só que o que acontece? Aí vem outras questões. Essa pessoa, ela vai sair da casa dela, como que ela vai chegar na empresa? Então, tem algumas questões, a cidade está acessível, transporte público está acessível, as calçadas estão acessíveis. Então, assim, a gente começa a entrar em outras questões, em outras barreiras que também são complexas. Nem toda cidade está preparada. O senhor acaba que é uma grande cidade, tem partes que estão boas e partes que ainda precisam melhorar muito. Isso, é verdade. E agora, Marcos, com o teletrabalho, que hoje é a realidade. Outro dia, eu estava jogando tênis com dois amigos. E aí, o que você está fazendo da vida? Estou trabalhando com uma empresa da Espanha, outro trabalhando com uma empresa da Inglaterra, daqui, do Brasil, normalmente. Então, existe hoje uma... Vamos pensar que melhorou do ponto de vista da pessoa que vai precisar de uma locomoção para trabalhar de casa. Enfim, então, isso melhorou? Você enxerga que isso foi positivo? Enxerga um crescimento de vagas nessas áreas? Como está isso? Totalmente, Igor. Concordo que, realmente, o home office trouxe um universo para a pessoa com deficiência muito legal. Eu diria que foi muito parecido com o ensino à distância. Porque o ensino à distância abriu uma porta para as pessoas com deficiência, tanto que o público que hoje um grande público que estuda, além das pessoas que têm formação tardia, as pessoas com deficiência são o grande público dos cursos EAD, mas falando na questão que o Igor comentou sobre o home office, realmente ajudou muito. Porque a gente participa porque a pessoa está na casa dela, com a estrutura dela, com tudo que ela precisa. Então, para as pessoas com deficiência, foi muito positivo, sim. que ajudou, abriu mais oportunidades, principalmente nessas questões de tecnologia e atendimento, são atividades que você consegue fazer remotamente, sem nenhum problema. Você teve grande experiência no exterior dos Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemanha. Queria que você falasse um pouco das práticas que são aplicadas, se o Brasil está muito distante ou se não, como nós estamos nesse parâmetro? se eu fosse fazer um ranking hoje, falando de Olimpíadas, colocar o pódio. O Canadá está em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo. E falando aqui do nosso lado, que o Brasil está ali perto deles, por incrível que pareça. Quando a gente olha para a América Latina, América do Sul, o Brasil realmente está na frente. O Brasil tem seguido muitas coisas que o Canadá e os Estados Unidos têm feito. O mundo inteiro, na verdade, a gente percebeu que tem seguido o Canadá. Dubai, por exemplo, hoje, as empresas de Dubai, quando ela vai pensar em fazer um plano de garantia de acessibilidade, que é um documento que nós criamos para as empresas, que é esse documento que ajuda as empresas a se organizar nessas questões de inclusão, eles sempre estão usando como referência o Canadá. O Canadá conseguiu criar uma estrutura, o Canadá é muito forte, o Canadá é muito impositivo em questões de inclusão, de acessibilidade. Então, quando eu falo de acessibilidade, hoje o Canadá é o principal. Mas na Europa também, você vê Portugal, Japão, próprio Dubai, eu estive lá recentemente, e a gente vê que tem bastante questões de acessibilidade, os lugares são acessíveis, são inclusivos, então as pessoas têm autonomia. Quando eu falo em acessibilidade, eu falo em autonomia. A pessoa consegue circular, ir para vários lugares com bastante tranquilidade. falando no ranking, acho que o Canadá é o líder. É para onde a gente precisa olhar. exatamente. E falando de ESG, Marcos, ESG, assim como quando chegou a LGPVA, isso aí não vai pegar, não vai dar em nada. Hoje já tem empresas levando multas absurdas, pesadas. ESG é uma modinha, veio para ficar, já existia, mas agora está tendo um foco, está tendo um holofote em cima. Qual a sua visão sobre esse tema? Então, Igor, nós temos recebido bastante consulta de clientes que têm um setor de ESG, com pessoas, tem projetos, tem metas, então, assim, eu acho que houve uma onda, acho que passou do pico da onda, a onda começa a baixar um pouco, mas eu acredito que as empresas perceberam que o ESG ajuda, tanto na questão de governança, na questão social, e etc. Então, eu acredito que vai continuar, até porque as empresas criaram seus programas, têm suas metas, então, ajudou bastante na questão da inclusão, no meu ponto de vista, hoje, boa parte dos nossos clientes, sempre que nos consultam, dizem, olha, tem algumas metas do social do ESG, precisam de ajuda, né? Então, eu acredito que, como as ODSs da ONU, que teve um momento em que era hype, todo mundo falava de ODS, hoje, falam-se um pouco menos, mas ainda muitas empresas são signatárias desses programas, tanto do ESG como da ODS, e que são programas que fazem sentido, eu acho que ajudam bastante. A própria padaria real, é signatária da ODS, e tal, por isso tem que ser programas, se eu não me engano, então, por isso que eles têm vários programas interessantes. Queria que você esclarecesse para quem está nos assistindo e que não tem ideia do que é isso na vida, que deveria saber, mas, às vezes, não tem conhecimento de causa, o que que incorpora, engloba o ESG para as empresas? O ESG, a sigla, traduzindo para o português, seria governança, social e ambiental. Então, são pilares, são os três pilares, de um projeto em que você vai trabalhar para alcançar umas metas específicas para cada um deles. Então, você tem a questão da governança, mas tem metas de governança para que a sua empresa seja socialmente correta, no caso do ESG, que a governança siga alguns princípios, e assim por diante. Isso para qualquer tamanho de empresa, não é? A princípio, começaram com as maiores por conta da Bolsa de Valores, que faziam algumas exigências, o B3 e tal. Então, quando você faz parte, você tem um programa de ESG, você muda a sua pontuação, então, mas eu vejo que muitas empresas menores já estão participando também para poder entrar nesse jogo aí também das grandes empresas. É impressionante que também vai crescer um dia, né? Já começa daqui certo, né? Já começa certo. E essa preocupação com o meio ambiente, isso deve ser uma preocupação realmente de todos, né? Você vê, a gente vê o que está acontecendo agora, né? A transformação, é impossível a gente dizer que realmente nada está acontecendo. Tomara que não seja, tomara que tenha vindo realmente para ficar. E que as empresas, quanto mais novas, quanto mais jovens, mais... se preocupem antes de serem obrigados a se preocupar. Exatamente. Concordo. Bom, trazendo aqui para Sorocaba e especificamente para a nossa associação comercial, presidente, gostaria que você falasse, Marcos, sobre o projeto O Axo Inclusão, que é um projeto aqui da associação comercial, maravilhoso, por sinal, que você está participando ativamente pela Sinal Link. Quero que você explique um pouco para os nossos empreendedores e empresários como está funcionando. Isso, é um projeto da diretoria da Axo, acho que eu fiz A Cris começou isso, não é? Ela era uma diretora de outro antigo. Isso, a gente já fez algumas ações, mas a ideia é que sejam criadas várias ações de inclusão para ajudar os associados a se tornarem mais acessíveis e inclusivos. Então, tem uma série de projetos e planos que vão ser implementados para que possa realmente ser um driver, um direcionador, ajudar os associados a atingirem essas metas, vamos chamar assim, de acessibilidade e de inclusão que é importante. Quem sabe Sorocaba vai ser a referência em acessibilidade e inclusão aqui para a gente. Depende da associação, vai ser, e já vou fazer um convite para você, Marcos, nós estamos em breve começando os nossos núcleos setoriais. Então, a associação vai ter um núcleo da alimentação com restaurantes, pizzarias, um núcleo automotivo, com oficinas mecânicas, centros automotivos, funilarias e por aí vai, o núcleo da construção civil, enfim, e nós queremos trazer esse projeto Axo e Inclusão para dentro desses núcleos porque nós vamos pesquisar e com o seu apoio, com o apoio de outros profissionais que queiram participar desse projeto, poxa, que vagas seriam interessantes para um restaurante, que vagas seriam interessantes para o setor automotivo, para a construção civil, enfim, então, a gente tem muita coisa, a gente está engatinhando ainda, mas é uma pauta forte nossa a inclusão e eu tenho certeza absoluta que muitas empresas vão vão isso vai chamar a atenção de muitas empresas e a associação quer estar disponível para ajudar essas empresas a melhorar os seus processos de inclusão caso já existam e a iniciar processos inclusivos os casos ainda não existem. Inclusive, Igor, de repente, incluir treinamentos, ações, quer dizer, workshops que ajudam muito. O que acontece? Eu vejo que nos Estados Unidos o pessoal levanta muito a bandeira da inclusão, da acessibilidade como uma oportunidade de negócio. Eu também gosto de falar assim, por quê? Porque hoje já já sabe-se que existe um mercado de 45 milhões de reais que é o consumo desse público com deficiência. Então, quando a gente olha para as questões de inclusão e acessibilidade não só como leis a serem cumpridas mas como oportunidade de crescer também, de fazer melhor as coisas, fazendo as coisas acontecerem. Então, acho que nesse sentido se o empresário perceber que para ele é bom também, para a empresa dele é bom, ele vai se movimentar também nessa direção. É clichê, mas é unir o útil ao agradável. Você sabia que, por exemplo, quando você torna o seu site acessível o Google indexa melhor o seu site? Olha que incrível, ninguém sabe, né? Então, isso ajuda. Então, só pelo fato do seu site estar melhor indexado você vai receber mais consultas e você vai vender mais. Então, assim, olha, não é só essa questão, tem muitas outras questões. E eu arrisco dizer, fazendo uma analogia aqui com a escola que o Eric, que estuda. Vou deixar um abraço pessoal lá do Salesiano que cuida dele. Fantástico, sabe? O tratamento, o cuidado, o caminho. E aí, no final do ano, nunca me esqueço dessa cena, no final do ano, a professora me pede para os amiguinhos, coloca o nome de quatro amiguinhos que você quer que vá com você o ano que vem, para eles mudarem, fazer conhecer a gente nova, enfim. E aí, a sala inteira colocou o nome do Eric. Então, a importância das pessoas também conviverem com pessoas com deficiência, porque acho que isso nós melhoramos como seres humanos, né, Marcos? Então, a importância de uma empresa ter isso, mas não, repito, não para cumprimento de cota, nada, mas porque ela vai ter um ambiente com pessoas diferentes, com seres humanos melhores, né, o que você pensa sobre isso? Eu, baseado no que você está falando, eu já tinha essa percepção também. Eu me lembro quando eu era adolescente ou criança, existia muita questão do bullying mesmo, né, então, não era uma, nós não éramos muito amigáveis nesse sentido, né, e eu tenho acompanhado, eu tenho visto, acompanho, participo de vários eventos e na mídia mesmo, né, então, eu tenho percebido que as crianças dessa geração nova, elas estão muito mais inclusivas, né, você vê que isso parte, a gente até tem aprendido muito, eu acho, né, que essas crianças estão vindo aí, elas estão ensinando isso para a gente, eu tenho percebido muita inclusão por parte das crianças, quer dizer, a criança inclui, a criança apoia o amiguinho, a criança abraça, né, então, ela está ali fazendo a verdadeira inclusão, muito diferente do que muitas vezes o adulto, né, às vezes uma pessoa com altíssimo chega numa empresa, aí ela não se comunica muito bem, as pessoas começam a jogar, a escolher, o jogamento é rápido, mas eu tenho, a minha esperança é que essa geração, essas crianças, vão ser os futuros adultos inclusivos, tem dois filhos, tem também crianças na escola, e eles são super, assim, falam bem, chegam conversa, ah, ele não quis brincar comigo hoje, ou ele quis brincar, porque ele, hoje não estava muito bem, mãe, então eu falei, ah, eu deixei ele lá, no cantinho dele, então já respeitando os limites do outro, né, com deficiência ou sem eficiência, a gente tem limites também, não é, então é importantíssimo. Outro dia um pai me parou na sede da escola e falou, você sabia que o Eric é o melhor amigo do meu filho? Nossa! Dá um negócio no coração, né? O papai mesmo fica pensando, né, o Eric não fala, autista não foi bom, né? Olha que pureza, né, o filho, meu melhor amigo é um autista, muito louco. Essa geração é diferenciada, eu acho, essas crianças aí tão inclusivas, Graças a Deus. naturalmente, a gente não precisa ensinar errado. Amém, não, vamos melhorar as gerações, é. Marcos, se você quiser acrescentar mais alguma coisa em relação ao link e acessibilidade, que nós falamos sobre vários temas e vários pontos aqui, mas se você quiser trazer mais alguma coisa, já agradecendo aí a sua participação na TV Axo, fique à vontade, por favor. Isso, nós estamos à disposição, um grupo de consultores, né, atuamos em todas as dimensões, como eu falei, né, nós temos soluções para a internet, para tornar o site acessível, inclusive o site da Axo e o Céu Acaba usa uma ferramenta que a gente disponibilizou, que atende vários tipos de deficiência, a gente atende multinacionais, empresas, então a gente ajuda as empresas a planejar essas questões, né, então nós criamos um documento chamado Plano de Garantia de Acessibilidade, na verdade, esse documento inicialmente foi criado no Canadá, mas virou referência para o mundo inteiro, nós criamos um framework em cima desse do Canadá, especificamente para instituições de ensino superior, né, que ajuda as instituições a pontuarem bem lá nas questões do MEC, ajudamos empresas a se tornarem inclusivas aplicando essas metodologias que a gente utiliza, e basicamente nós temos esse propósito mesmo, né, nós queremos que o mundo realmente seja inclusivo e acessível, né, então, quando nós fazemos um trabalho, a gente não pensa na lei de cotas, a gente não pensa no MEC, a gente pensa no estudante, a gente pensa no colaborador que precisa daquele emprego, né, no estudante que precisa se formar, que precisa tocar a vida dele, então, a gente sempre fala isso muito com nossos clientes, fala, olha, você está me contratando, mas eu quero que, eu estou trabalhando para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu funcionário, né, então, acho que isso é uma característica nossa, né, e colocamos à disposição, né, temos aí vários canais para comunicação, tem o nosso site, que é o www.sinaulink.com.br e outros canais de comunicação que a gente pode compartilhar com você. Sinaulink.com.br, isso, ok. Marcos, obrigado pela sua participação, pela sua missão, e nós vamos, em breve, ter o selo Empresa Inclusiva pela Associação Comercial. e aí eu quero que você nos ajude, inclusive, a elaborar os requisitos para essas empresas, tá, então, nós vamos reconhecer as empresas que têm a inclusão dentro do seu propósito, da sua missão, tá, dentro dos seus valores, então, tem muita empresa, muita empresa com valor de internet ainda, né, missão, visão e valores que pegou no Google, então, coloca a inclusão lá dentro, diversidade, dentro dos seus valores, a gente pode realmente contribuir muito, a gente conhece bastante esses processos de selo, né, o selo em vários países, várias cidades, inclusive, aqui no Brasil, já criaram selos, né, prefeituras, isso, às vezes, é uma ação da prefeitura, mas acho que isso ajuda muito, acho que um selo da Associação Comercial, um selo de inclusão, um selo de acessibilidade, realmente, vai fazer a diferença no, no, para o associado, principalmente, para o cliente, né, para os consumidores de Sorocaba, com certeza. Para trazer também aqui um recado, que me falaram que eu tinha que dar, mas o Axo Inclusão vai ter diversas ações a partir de setembro, né, então, você é empresário e quer participar, quer saber mais, quer entender, enfim, e realmente entrar neste mundo de verdade. Fique atento à agenda aí da Associação Comercial, que vai estar maravilhoso. Muita coisa, muitos eventos, muitas atividades ligadas à inclusão. Então, Lari, vou me despedir, você se despede aí na sequência, obrigado, você que assistiu até agora, sabe que não é fácil prender sua atenção, mas se você ficou até agora, é sinal que você está conosco nessa missão de tornar a nossa cidade uma cidade mais inclusiva, as nossas empresas, empresas mais inclusivas, empresas que entenderam que não é por meta, não é por cota, mas é porque a empresa quer ser uma empresa melhor para o mundo. Então, qual o nosso papel hoje como empresários? Deixar o mundo melhor para os nossos filhos e filhos melhores para o nosso mundo, não é isso? Então, que você tenha se sensibilizado com esse episódio e queira saber mais sobre esse tema que, se Deus quiser, vai fazer parte da agenda de todas as empresas do nosso país. Obrigado, Marcos, pela sua participação, obrigado, Lari, mais uma vez, mais um AXO, mais uma TV AXO de sucesso que tenho certeza que vai contribuir com a vida de muita gente. Eu só vou me limitar a dar um beijo e tchau para vocês até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto